O Tim Maia era uma figura, todo mundo sabe, muito louca, e sempre ganhou uma fama de o cara é filho da puta, o cara é maluco, o cara é isso, o cara é aquilo, e tem algumas passagens clássicas, quem não leu o livro do Tim Maia, do Nelson Mota, por favor, leia, porque é sensacional, é foda de ler, você vai detonar o livro em, sei lá, em uma semana você vai ler, porque é tão bom que é um negócio inacreditável, engraçado e com histórias muito boas, e o Tim tinha aquela fama lá, fama não, e era verdade, ele era muito louco, aquela coisa, por isso transformou ele nesse artista gigante, e aí eu lembro assim que ele, o advogado da Warner na época, meu brother pra caramba, diz que ele ligava lá esculhambando esse contrato, vocês estão me roubando, ele entrava em umas loucuras dessas e ele ficava ligando lá, só que cara, na boa, as pessoas estão trabalhando, por mais que ele seja o Tim Maia, a galera não tem que ficar atendendo ele toda hora, imagina, toda hora Tim Maia, Tim Maia, duas horas no telefone, tu não trabalha, tu vai ficar babado o Tim Maia, só que ele ficava louco, falava, eu quero falar, eu quero falar com o Bruno, eu quero falar com o Dudu, eu quero falar com o João, aí não tinha, ah, não, irmão, não vou atender ele, não, não posso atender, não posso atender, aí a telefonista sofria, né, e a telefonista, até minha amiga Fatinha falou assim, ô Tim, ele não tá, aí ele não pode atender, aí ele falava assim, ô Fátima, você não tá me passando pras pessoas, eu vou aí te pegar, hein, cara, a bichinha, porra, evangélica, pela mão de Deus, aí teve um dia que ela falou, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí agora, eu vou te pegar, aí o cara, aí surge quem na portaria da Warner, Tim Maia, a Fátima, meu irmão, porra, congelou, falou, fudeu, meu irmão, o cara vai me dar porrada, aí ele veio em direção a ela, falou, Fatinha, ela, Tim, aí ele foi, toma um bauretezinho pra você ficar mais tranquila, botou um baseado desse tamanho em cima da mesa dela, ela é evangélica, meu irmão, ela tava travada, ficou mais ainda, pelo amor de Deus, tira isso daqui, ela, eu só vim aqui te dar um beijinho, era assim, ele era loucão, e aí, meu irmão, eu tenho uma passagem com ele, que tinha um artista que já faleceu, eu achei que essa era a história, que já tava maravilhosa, exato, não, não, eu tinha um artista chamado Celso Bluesboy, cara, meu irmão, o cara é um guitarrista, vocês não conhecem, Celso Bluesboy, cara, é animal, o cara é dessa época de circo voador, o cara é gigante na guitarra, assim, só que, aumenta que isso aí é rock and roll, era o hit dele e tal, não sei o que, e aí ele fez 25 anos de carreira, então só pra vocês entenderem, como ele era um guitarrista, o B.B. King era fã dele, a ponto de chamar ele pra tocar, e pô, eu tenho uma outra passagem na minha vida sensacional, além de Gil, que é, o B.B. King tava no Brasil pra fazer show no Bourbon Street, e aí convidou o Celso pra tocar, e aí a gente convidou o B.B. King pra tocar com o Celso numa faixa em comemoração aos 25 anos de carreira do Celso, e o B.B. King falou, lógico que sim, não falou assim porque ele não falava português, aí falou, pô, eu toco, lógico, pô, eu quero tocar, a gente foi pro, se não me engano, pro bebop lá em São Paulo, o B.B. King chegou lá, B.B. King, eu tenho foto com o B.B. King, poderia ter trazido, né? Caramba, que irado. Irmão, B.B. King chegou lá, gravou com o Celso, gravou de primeira, tirou uma onda, projeto de 25 anos do Celso, falei, Celso, cara, o B.B. King tocou, pô, vamos chamar outras pessoas, a gente chamou o Barão, chamou o Big Alambique, que era uma banda de blues da época, e chamou o Tim Maia, ele falou assim, cara, eu conheço o Tim Maia, lá da Tijuca, a gente, ah, não sei o que, eu falei com ele, ele falou que topa tocar, cantar. Eu falei, pô, vai ser um projeto do Pica das Galáxias, vambora. Falei com a assessora do Tim, pô, tem essa história e tal, mandei a música, não sei o que, pô, ele vai gravar, o Tim morava numa casa no Recreio, que nos fundos era o estúdio. Aí falou, pô, vem pra cá, terça-feira, dia 10, que a gente vai fazer, beleza. Passei de manhã no meu golzinho lá, pum, passei lá pra pegar o, já era o Voyagezinho, eu acho. Peguei o Celso Bluesboy, aí quando eu peguei o Celso Bluesboy em casa, a esposa do Celso chegou pra mim e falou assim, deixa eu falar com você uma coisa, pô, vocês estão indo pra casa do Tim Maia, o Celso tá bebendo muito, eu tô preocupado com a saúde dele, não deixa ele beber, não, segura a onda. Eu falei, pô, o que ela tá me pedindo? É, exatamente. Aí eu falei, não, tudo bem, deixa comigo. Aí entramos no carro, quando a gente desceu Santa Tereza, assim, acho que eu não passei nem a segunda, ele falou, para no posto ali pra gente comprar uma gelada. Não passei nem a segunda, a mulher dele acabou de falar, não deixa ele beber, não. Eu meti a primeira, ele falou, para no posto, compra a cerveja. Eu falei, tá bom, né? Pum, parei no posto, ele já veio ali com a sacola. Pei, partiu o recreio e, pau, pau, e chegamos no recreio, casa do Tim Maia. Lei Seca era menina nesse momento. Lei Seca não tinha. Não, eu sei, eu tô falando. Mas não pode dirigir, né? Então, não era eu que tava dirigindo. Perfeito. Era outra pessoa. Era o motorista. Era o Uber. Não tinha Uber. Aí, chegamos na casa do Tim Maia, cara, assim, aí foi uma surpresa, essa é a parte boa, realmente, da história, porque aí a gente chegou lá, e, pô, o Tim recebeu a gente e tal. Quando eu vi, cara, tinha um monte de criança na casa, assim. Aí eu falei, pô, Tim, que maneiro isso aqui e tal. Aí vi que tinha uma professora juntando a criançada, assim, na sala, com um quadro, dando aula. Aí, na parte da cozinha, tinha duas pessoas cozinhando, fazendo panelões, assim, de rango e tal, não sei o quê, para as crianças. No jardim da casa, tinha uma pessoa cuidando das crianças, cuidando do jardim, não sei o quê, não sei o quê, e tinha uma pessoa dando aula de natação para outras crianças na piscina. Aí eu falei, Tim, o que é isso aí, cara? Eu falei, ah, é um projeto que eu tenho de... As mães saem para trabalhar e deixam as crianças aqui e a gente dá educação, comida, esporte e tal, não sei o quê. Que absurdo. Eu falei, meu irmão, tu é esculhambado por todo mundo. Todo mundo fala que tu é maluco, que tu é baurete, que tu é não vai a show, que tu é filha da puta, que tu não cumpre nada. E tu nunca falou disso aqui para ninguém. Ele falou assim, foda-se esses babacas. Querem falar mal de mim? Foda-se. E eu falei assim, caralho, que foda, meu irmão. E aí eu fiquei encantado com aquela porra. Aí ele falou assim, não, eu estou meio devagar, o médico falou que eu não posso exagerar, então é só baurete, álcool e tal. Foi só poucas coisas. Falei, tá bom. Aí estamos lá e tal, não sei o quê. Falei, aí vamos gravar. Não, agora não, vamos conversar. Aí conversa, 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 e toma ali baurete para lá, baurete para cá. Eu não, eles lá. Aí, porra, e toma um negócio, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, caralho, e agora? Está todo mundo loucaço, e eu preciso sair daqui com a música. Minha função era ele gravar, botar a voz na música lá com o Celso. Porra, cara, aí daqui a pouco, vamos almoçar. Beleza, aí serve o almoção, a criançada e todo mundo, a gente lá e tal. Ele falou, porra, tem uma história que é contada no livro até do Nelson Motta que eu falei, que o Tim Maia tinha dois terrenos no recreio, e ele comprou um. Só que ele comprou um e construiu a casa no outro. Que isso? Ele comprou um terreno, e eram dois terrenos vendendo. Ele comprou o terreno da direita e construiu a casa no da esquerda. Que isso? Para não ter vizinho? Não, ele construiu errado. Puta, aqui foi muito burro. Não, malucão, ele mandou construir e tal. E chegou uma hora, o cara falou assim, tu tá construindo no meu terreno. Ele, não, eu comprei, porra. Não, tu comprou o outro, cara. Esse aqui é o meu. Aí ele teve que comprar o outro, aí fez uma parada aqui. Tenho foto disso também. Que aí ele botou uns patos, botou... Tinha um burro, tinha uma égua. Tinha uns bichos lá. De verdade mesmo. É, uns bichos assim no terreno, ele cercou e deixou lá os bichos no terreno. Aí, cara, assim, a gente lá, tava, almoçou. Acabou de almoçar, aí toma ali baurete, toma ali mais não sei o que, toma mais uma. Aí, falei, porra, meu irmão, tá começando a ficar de tarde, eu preciso gravar. Sim. Eu tenho que gravar, tenho que sair daqui com essa música. E o técnico de som me olhando e eu falando, e aí, irmão? Ele falou, não posso fazer nada, tenho que esperar o homem, né? A hora que ele falar gravando, a gente vai. Porra, cara, aí aconteceu a melhor história da vida. Aí, a gente sentou ali, depois do almoço e tal, ele sentou numa cadeirona assim, na beira da piscina, e a gente conversando, e eu já tava, caraca, não sei nem onde que eu tô mais. Aí, porra, do lado da casa dele tinha uma obra, um prédio construindo. E aí tinha aquela manta assim, sabe qual é aquela rede? Sim, a rede. Aquela redezinha pra não negoar. Só que o maluco tava lá em cima, naquelas coisas assim, no andaime, e pé, pé, pé. Aí, quando ele deu uma lascada aqui, ó, uma pedrinha passou por cima e caiu no terreno do Tim Maia. Irmão, ele tava numa loucura lá, que eu não sei qual é. Aí, ele falou assim, porra, tacaram uma pedra na minha cabeça. Aí, eu falei, não. Aí, ele falou, tacaram. Aí, ele deu pro cara lá em cima, filha da puta, tu tacou uma pedra em mim. Aí, o cara, não, desculpa aí, foi uma lascada que deu aqui numa pedra assim. Foi uma lascada aqui. Aí, ele falou, lascada é o caralho, tu tacou uma pedra na minha cabeça, tu tacou um paralipipo na minha cabeça, filha da puta. Aí, ele falou, não, 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 foi mal, desculpa aí, não sei o quê. Aí, meu irmão, ele deu a voz, a assessora dele, a Adriana. Ô, Adriana, traz o 38. Que isso? Meu irmão, eu nunca vi recorde mundial. O maluco desceu. Ele desceu assim, igual o Homem-Aranha. Aí, ele, pega o 38 que eu vou andar nele. Aí, eu falo assim, não, Tim, foi só uma pedra que caiu ele. Ele tacou uma pedra na minha cabeça, mata ele. Aí, a Adriana, calma, Tim, calma, é o caralho. E, confusão. O caralho, calma, ele veio, mexe de obra, o caralho, daqui a pouco, polícia. O que que houve, o caralho, ele tacou uma pedra na minha cabeça, ele quis me matar, e, o caralho, não, peraí, não foi nada disso. Ele falou, olha, pega o 38, e o caralho, eu vou matar. Meu irmão, aí, aqui na encolha, eu já falando assim, o que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Eu só quero uma música. Aí, chegou o mestre de obra para mim e falou assim, irmão, eu estou há três anos para fechar essa obra, eu não consigo. Porque, toda hora, ele dá tiro, ele fala, e o cara já é a quinta, sexta equipe de peão. Esses malucos, aí, o correndo, ele já vai embora, ele nunca mais volta, eu vou ter que arrumar outro amanhã. Não consigo terminar a obra. Aí, o policial veio, falei, puta, vai dar uma merda e tal. Aí, os policiais vieram, aí, o time, porra, ele quis me matar, ele jogou a pedra na minha cabeça, não sei o quê. Aí, o policial, porra, tira a foto e tal. Você não vai gravar, eita, 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 eita. Eu falei, caralho, meu irmão. E minha música? Eu falei, caralho, vamos para o Baurete. Falei, caralho, já devia ser umas sete horas da noite. Vamos gravar. Eu falei, ufa, agora vai. Clima bom. Porra, aí, vai ser tudo certo. Já, todo mundo embora, a polícia foi embora, o cara, só a gente. Pum. Mais Baurete, mais cerveja, mais não sei o quê. Aí, pai, agora eu vou gravar. Aí, o técnico, todo pronto aqui, já, Tim, beleza. Meu irmão, aí, toda a genialidade dele, soltou a música de primeiro, ele foi lá e cantou, arrebentou. Já está valendo aí? Já está valendo, está lindo. Pô, bom demais, tal. Fomos embora, saímos de lá. Saideira, né? O Celso Felizão, porra, não sei o quê. Eu falei, pô, guarda pra caralho. Pô, então, a saideira. Peraí, tomei a saideira, fui deixar ele em Santa Tereza, entreguei o trapo e batia. Quando a mulher apareceu, eu vou embora. Fugi. Fugi e saí. Sai igual o pedreiro lá. Sai de sumir. Igual a lagartixa. Porra, meu irmão, aí, caraca, profissionalmente, pra mim, aquilo foi... Porra, tá maluco. Porra, Bibi King, Tim Maia. Falei, porra, agora eu sou o cara, né? É. Aí, porra, lindo. Aí, pra lançar, não sei se todo mundo sabe, a gente precisa de autorização, né? Não pode lançar. Beleza, ele gravou, me entregou lá o CDR com a música, tudo certo. Porra, a gente precisa lançar, preciso da autorização. Na época era o famoso fax. Vocês não sabem o que é isso. Sim, óbvio. Sabe? Claro, porra. Faxezinho, pum. Aí, falei, porra, lembra da Adriana? Adriana, pego 38. Porra, Adriana, preciso da autorização. A famosa. Adriana, porra, aquela autorização, eu vou pegar com ele, vou pegar com ele, vou pegar com ele. Falei, Adriana, eu preciso lançar, tá chegando a data já, já tô com tudo pronto, só falta autorização do Tim. Tá, tô com ele aqui, manda o fax. Né, irmão, juro. Parei em frente ao fax. Mandei pra lá. Era só ele assinar. Aí, fiquei olhando pro fax, né? Porra, daqui a pouco, pim. Falei, tá chegando, tá chegando. Aí, pum, chegou o fax. Porra, autorizou. Quando eu olhei, falei, ele escreveu a mão assim no papel, não vou autorizar porra nenhuma. Não sou dupla sertaneja pra ficar cantando eu e Celso. Essa porretinha e Celso, que porra é essa, não sei o que, não autorizo porra nenhuma, vai se foder todo mundo. O que é isso? O que? Aí, eu peguei o fax e falei, caralho. Falei, Adriana, esquece, não vai autorizar. Ele já falou que foda-se, não vai autorizar porra nenhuma. Caralho, que isso, caralho. Não autorizou, nunca foi lançado e eu ainda perdi esse CDR, não sei onde tá. Que isso, caralho. Eu falei, caralho. E aí, encerramos a história, Tim Maia. Que isso. Não sou dupla sertaneja, vai se foder que eu não botou o exato. Ele cantou por quê? Ele gravou por quê? Tim Maia, porra, Tim Maia. Quando eu recebi o fax, eu recebi o fax e falava assim, porra, chegou. Eu nunca te escutaram essa história, cara. Que maravilha. Caralho. E a história é um ping-pong, né? O negócio vai pra cada lado. Se parasse no primeiro, 10 segundos de história, já era uma puta história. Irmão, isso, eu tava lá, eu vivia, eu tenho foto, não é mentira. Caralho, que louco. Até a Isabela, minha mulher, fala assim, tu tem que contar essa história lá no Porchat. Eu falei, não vou contar não, deixa pra lá. Porra, no Fora de Ritmo, porra. Exatamente. Muito boa essa história, meu irmão. Mas, de verdade, esse é o Tim, mas, porra, o Tim lá com as crianças e tal, meu irmão. Não, isso é inacreditável. Cara, eu conversei com a professora, eu falei, cara, mas você vem aqui todo dia, o Tim me paga, eu venho aqui dar aula pras crianças, aí a menina fazendo jardinagem, eu falei, cara, que história maneira, Tim. Pô, que irado. Eu falei, foda-se, não vou contar isso, não preciso dar satisfação pra ninguém, não, não, pô. E aí